É Jimmy Gostura. Ai, me amo um zíper. Valentim! Me beija. Mas que pouca vergonha é essa aqui? O que é que tá acontecendo aqui? É um... Gastãozinho. Peguei os dois com a boca na botinha, não é, caba safado? Não é o que estás pensando, gatão? Não é. Ah, eu estava a ensinar tua esposa a bailar o tango. O tango, aquela dança que o homem fica de esfregação com a mulher, e passa a perna, e gira pra lá, e gira pra cá, pode começar a rezar, rapaz. Eu não tenho culpa, gatão, eu não tenho culpa. Sua esposa me implorou para que eu ensinasse o tango para ela. Não é verdade? Que é o que? Que é o que? E Jimmy ia lá querer aprender a dançar tango? Só se fosse chachado. Não essa ser vergonhice aí. É que o tango é muito difícil mesmo. E eu tropecei e me desequilibrei, cai em cima dele justo na hora que você ia chegando. Sim. E vocês estavam dançando tango sem música, é? Por suposto que sim. Mas o mais importante é que os alunos saibam que o tango nasce aqui. em seu coração. A música é apenas um acessório. Queria ver? Oh, que isso? É verdade. Que doido. Não é que eu deixe? Com permiso. Bailamos ao tango. Tanto, tanto, tanto. Bom, crianças. Agora, baile com o teu marido. Não, não, o que que baile com o teu marido coisa nenhuma? Eu não vou dançar coisa nenhuma. Ninguém sair dizendo por aí, Gastãozinho Malta, é um homem sem coração. Eu vou lhe dar um voto de confiança. Mas vou logo avisando. Não tente se aproveitar, porque senão... Não, não, não. Eu suponho que sim. Mas não almoçarei. Amar-se. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Que história é essa aqui? É tudo. E a Nossa Senhora, essa foi boa pouco. Mais cinco minutos com essa maluca e perdeu os dois braços. Logo agora, na véspera do meu desfile. Meu Deus do céu.